Bom dia galera, esse vídeo aqui mostra em vídeo acelerado o pouso do primeiro estágio de um Falcon 9 Esse vídeo aqui foi postado em maio do ano passado, maio de 2016 Ele mostra o fast forward de como é a reentrada desse primeiro estágio do Falcon 9 quando ele é reutilizável Olha só que legal o vídeo, vamos ver de novo Essa câmera acelerada aí é legal para a gente ver Repara aí como o nosso planeta é lindo, redondo, lindo, azul E olha como vem esse foguete Ele usa como freio o próprio combustível que fica no primeiro estágio, que não é todo gasto E que ele usa junto com esses outros manobradores Aqui que você de vez em quando vê um jatinho saindo aí de... Quer ver ó, ó, saiu um jato aí ó, mais um ó Tem esses manobradores laterais e tem o vertical ali, além desses Isso aqui que faz tipo um efeito de... para segurar um pouco, resistir com o ar quando tem na reentrada né Quando ele entra na atmosfera ali, aumentar a resistência um pouco Olha lá, ele vem ó, manobrando e pousa né Muito legal a tecnologia como é, tecnologia de verdade ó, vocês viram ali ó Um... um... um fechizinho aqui um... do manobrador como é, tem um aqui, um aqui ó Tem os manobradores em volta e o... e o motor mesmo, o principal né Para vocês verem como é a tecnologia Esse Falcon 9 aí, esse estágio consegue ser reutilizado já hoje em dia né Que diminui os custos de lançamento Quando dá para ele né, quando sobra combustível suficiente para reutilizá-lo, não é sempre né Aproveitando também e falando aqui ó O lançamento de junho, 22 de junho do Falcon 9 foi... do Space... da Space X CRS né, 12 Foi... adiado Eles também ó, tem o Falcon 9, TV 5 foi adiado O... eles estão fazendo um update do Minotaur 4 É... deixa eu ver aqui Então hoje, dia 23, tem o lançamento previsto na janela aqui, começa às 15 horas de Brasília É... né, às 15 horas de Brasília, 3 horas da tarde Da Rússia, do cosmódromo de Plesetsky, o Soyuz 2-1V Que está previsto para hoje, 23 de junho Tem também o Bugary Asat 1, com o Falcon 9 previsto para hoje Às 15h10, entre 15h10 e... E... E 18 horas e 18h10 15h10 e 18h10, tem aí a previsão para... Para lançamento do foguete aí O Falcon 9 com o Bugary Asat 1 É... Desculpa, das 3h10 às 15h10, horário de Brasília Que vai ser lançado com o... da Flórida, né, com o Falcon 9 É... do Kennedy Space Center Na plataforma LC39A, que é a previsão para lançar esse Bugary Asat É um satélite de comunicação Que vai fornecer... Televisão, né, direta para casas E serviços de comunicação de dados Na parte sul da Europa Para a BulSatcom, que é o nome da empresa Esse vai ser o primeiro satélite geoestacionário de comunicações É... Pertencente a uma companhia bulgária Búlgara, desculpa O... Esse foguete, o primeiro estágio, vai ser um reflom Ou seja, ele vai re... Vai ser reutilizado, né Vai fazer um revoo É um booster, né Foi... E esse lançamento já foi adiado De 15 de junho, 17 de junho e 19 de junho E agora, então, está para dia 23 E dia 25 tem o Iridium Next Que vai lançar 10 satélites Da frota de comunicações da Iridium Next Mobile Vai ser no dia 25, que está previsto Horário... 20... 20 horas... 25 minutos, eu acho que é isso É... Horário... Horário de Greenwich Que deve ser menos 3 horas aqui Aí você faz as contas aí E esse aí vai ser do Vandenberg Air Force Base Da base aérea Da base aérea, né Da força aérea Vandenberg, na Califórnia Plataforma SLC 4E Que é o lançamento Então vai lançar isso aí Também já foi adiado De outubro, dezembro e abril Vamos ver se vai ter o lançamento mesmo Eles vão... Ou eles vão mudar Novamente Dia 28 de junho Tem o Ariane 5 Em Marsati S-Band Que também está previsto Para lançamento entre 20 e 59 22 e 16 Horário de Greenwich Lembrando que aqui é Menos 3 Menos 3 horas E esse aí é de Curo Na Guiana Francesa Então é isso, gente Muito obrigado pela audiência Então esses são os próximos lançamentos Que estão aqui no Spacefly Now Que podem ser Lançados em breve E a gente vai Vai vendo aqui Conforme for Vamos comentando A respeito dos lançamentos Um abraço a todos Fiquem bem, Roger Oxooff